E agora, Celso Venise O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo, a Frente Fria chegou, demorou um pouquinho, era pra chegar ontem à tarde, mas livrou a cara de quem pôde aproveitar aí o fim de semana inteiro com muito sol. Deu praia, né, deu alegria pra todos aqueles que trabalham com o comércio nas praias, mas hoje muda o tempo, a Frente Fria deu um tempinho, mas chegou e chegou chegando, provocando chuva e trovoada já a partir da divisa do Paraná em direção ao litoral paulista e também em boa parte do interior, principalmente entre a região central e a divisa do Paraná. Essa frente fria vai passando em direção a Minas Gerais e ao Rio de Janeiro, vai estabilizar mais a faixa leste paulista, litoral chega hoje até os 25 graus, amanhã diminui a temperatura máxima, não é friozão que venha por aí não, mas é um frio suficiente para algum agasalho, com certeza durante as noites e madrugadas. Tempo instável, portanto, pelo menos até quarta-feira e com temperaturas menos elevadas durante o dia e um friozinho durante a noite. Um abraço a todos! Um abraço a todos!